Eu me chamo Iago, e esses são os meus amigos, mas tem uma coisa que ninguém sabe, porque nós temos um segredo Somos heróis, sempre é o melhor, contra o único nós vamos lutar Somos heróis, nunca o forte, a força do amor vai nos salvar Somos heróis, somos heróis